Galera, vamos iniciar esse vídeo aqui mandando um salve aí para o Iago Louco Félix, um salve para o Christopher Cris, um salve para o Felipe Carvalho, um grande amigo aí, sempre está me ajudando lá no grupo, salve para o DRX Player, salve para o Silva Silva, salve para o Leviata Games, salve para o Maicon dos Santos, salve para o William Cruz, salve aí também para o Gé Macedo e por fim, um salve aí para o Luciano Guedes e vamos para o vídeo. Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um deck que um inscrito meu conseguiu pegar King of Games com ele, eu acho que foi antes de ontem, mas só hoje eu estou conseguindo trazer esse deck aqui para vocês, tá? Não é um deck que eu considero burguês, até porque tem tipo várias modificações e também sem falar que versões repetidas de cartas só tem duas aí, então não é muito burguês ao meu ver, mas claro que tem muitos que vai falar que é. Então vamos lá pessoal, a habilidade utilizada com o deck vai ser agressivo, vai possuir aqui dois do Gozuki, que eu acho que seria uma das partes mais burguês, só que é somente dois. Um do Weaver, que seria burguês também, mas só tem uma versão, então eu acho que quase todos devem ter. Dois do Red Eyes, né, zumbi aí, ó. Um do Boxeador, dois da Caveira Samurai aqui, três do Dragão Miragem. Somente uma da Intuição, ou seja, tipo, já é bem barato, somente uma. Sem falar que você pega na Ranked, então é uma coisa bem fácil de conseguir. Três do Controlador de Inimigos, somente duas do Espírito, até porque ela vai ser nerfada, né? A partir do dia 6 de Novembro vai entrar em vigor o nerf, então vocês não vão poder utilizar mais que duas. Então, já está sendo aí adaptada para duas mesmo, tá ok? Duas da parede de desrupção e por fim aqui um Tufão de Atágua. E eu vou estar aqui mostrando a vocês as replays e se der tempo eu vou estar, claro, né, como no final aí, trazendo uma gameplay com esse deck ao vivo para ver se deck realmente é tudo isso, tá? Mas vamos agora para as replays. Bom pessoal, estou aqui já na lista de amigos do game e está aqui o carinha, tá, que me passou o deck. É o Wolf X7 BR e vocês vão ver aqui as replays. Ele salvou cinco replays ou menos, não sei, eu acho que foi isso. Vamos lá, primeiro replay aqui contra Alexis. Bom pessoal, estamos aqui e vamos lá ver aqui como foi que ele se saiu contra Alexis. Não sei se é um deck aí de Dakini, né, Cyber Angel. Ela está de equilíbrio, com certeza deve ser o deck de Cyber Angel aí, né, que é o tipo full meta aí. É, né, tinha que ser, cara, tinha que ser Cyber Angel. E, ó, se ele salvou a replay é porque ele ganhou. Pessoal, eu vou pedindo desculpa se vocês estiverem escutando o barulho de fundo aí de um pássaro. É porque nós queria aqui aquele espírito que tem astraliano e a desgraça zoada, viu, faz barulho. Mas lembrando que não há maltratos de animais. Bom, vamos lá, ó, eu nem estou falando aqui da replay, né, mas você pode ver lá que ele utilizou lá a pedra, né, ó, cards da pedra. Fez lá aquele combo completo lá, né, do deck de Red Eyes. O cara tem um controlador ali, não deixou atacar. E já vai puxar, claro, né, já vai começar a fazer o combo lá do Cyber Angel. Ó, ele tinha lá o Tufão, né, não deixou atacar, beleza. Agora, ele ativou lá o espírito, vai puxar o Red Eyes para o campo e desceu ali. Como é o nome desse carta, mano? O Ivan. É, tentou ali, mas o cara tem outro controlador. Mas o bom, cara, é que ele não tem a Dakini ainda, ou seja, ele está, bem dizer, que na vantagem. Mas olha só o tipo ataque da Betten, né, mano. 2,800, ou seja, está bem complicado. Porque ele tem que colocar mais um do Red Eyes ali no campo para dar acima de 2,800, ou seja, 3,000 de ataque. É, agora ele vai se defender, né, tem que se defender, senão já era ali para ele. Sem falar que eu não sei se ela dá dano perfurante ou é só a Dakini que tem esse efeito. É, só a Dakini que tem o efeito de dano perfurante. É, mas o negócio está brabo, hein, o negócio está brabo ali para ele. Conseguiu pegar a parede da derrupção, então isso é muito bom, ele vai ficar na vantagem. É, eu não sei por que ele não quis atacar. Nossa, mano, vai trazer o que agora? A Dakini. Putz, mano, agora lascou para ele aí, viu. Vamos ver qual é o combo que esse cara vai fazer. Ele ativou o efeito, né, ó, da Dakini e da Betten, ou seja, o cara nem quer saber se ele está com um controlador de inimigos lá e baixado, mano. Olha lá. E até porque também ele só tem 400, né, ou seja, tipo, ele, Alex lá já está pensando no que ganhou. Aí o jogo, por ele estar com o PV lá inferior. Aí ativou a parede da derrupção, mas já era ali para ele, toda forma, né. O boxeador já era ali. Mas, cara, está bem pegado. Sem falar que ele ainda não chegou a mexer aí no live, ó. Começou a mexer agora no live da Alex. A mesma assim, a diferença é, tipo, bruto. Nossa, mano, tipo, brutal. É brutal lá a diferença de live. Ai, ai. Nossa, vai trazer outra. Trouxe lá a Betten agora. Ih, caramba, todo novo ataque. Outra, tem outra parede de baixada. Nossa, mano, esse foi um duelaço, hein, foi um duelaço. Muito, é, é, bom esse duelo. Olha lá, pegou o Gozuque agora. Deixa eu ver o que ele tem baixada aqui. É, nossa, ganhou, mano, né. Eu acho que o cara, tipo, esqueceu que ele estava utilizando lá o Agressivo. Se lascou, mas já era. Pessoal, vamos para o segundo duelo aqui. Agora o Setokaiba versus o Setokaiba. Ia ser bacana se fosse aí Red Eyes contra Red Eyes, hein. Ia ser duelaço. É, a mão dele veio mais ou menos. Ixi, mano, eu fui falar, cara. Será que eu estou... Não, acho que está parecendo mais só deck de zumbi mesmo, né. Por enquanto, vamos ver se vai ser só zumbi contra Red Eyes. Vamos lá. É, ele não está muito na vantagem, porque, tipo, ele não tem um monstro muito forte, mas... É bacana o combo com o Dragon Mirage, que o Dragon Mirage, tipo, tem um efeito que quando é na etapa de batalha, né. Nenhum monstro. Aliás, o seu oponente não pode ativar nenhuma carta de armadilha. Então, isso é bom. Ele fica na vantagem. Ele não quis ativar lá o Espírito, porque também esse cara tem um ataque muito mais forte, ó. E botizou o Agressivo. E mesmo assim, mano, ó. 2,7 cento. Não vai dar para derrotar, não. Ali o... O desespero do escuro. Botizou o controle. Olha aí que combo bacana. E... Nossa, o cara tinha a parede. Ô, fila da manha. Acabou com o combo do cara. Mas, é. Deu por 2, né. Deu por 2. Agora ele bota em posição de defesa, essa desgraça aí. Senão ele vai se lascar, velho. Vai se lascar bem... É, ele vai partir por tudo ou nada. Vai puxar aí mais outro Red Eyes. E, cara, eu acho que já era. GG aqui para ele, ó. GG. Não, mano. Nossa, mano. Era mesmo. Ele tinha... Ele tinha o salvador do Bacon. É, mas de toda forma o cara desistiu. Se rendeu aí. Pessoal, estamos aqui no terceiro duelo. Agora versus o Yami Bakura. Yami Bakura ou Bakura. Eu acho que seria Bakura se tivesse um assento. Era aí. Mas não tem. Então é Bakura mesmo. Pessoal, é sério. Pessoal, esse deck está muito bom, cara. Vocês viram aí. Ele ganhou lá do deck de Zumbi, que é forte. Eu trouxe para vocês essa versão. E ganhou do Dakini, cara. Dakini, tipo, eu sei que está nerfada. Mas ainda não entrou em vigor. Então, o cara está jogando com tudo ali. Ele conseguiu ganhar lá da primeira. Ó, aqui ele já ativou o efeito aqui da Caveira Samurai. Já jogou ali uma Caveira Samurai para o cemitério. E o cara parece que está de... Não, não é necrofia não, cara. É 10 grades. Esse deck é bem chato. Tentei montar uma versão, mas... Sei lá, tipo, é demorado. É demorado esse deck de 10 grades. Então, eu não achei muito bacana. Mas, né? Depois que dá certo aí, mano. É um corre. Nossa, e ele ainda está com a necrofia, cara. Nossa, velho. Ai, animação chata. Com a necrofia aí, ó. Isso aqui é a necrofia. Ai, maluca. A bicha é louca, velho. Ai, satanás. Nossa, ele... Nossa, mano. Que diabo foi que ele fez? Ele jogou? Não, cara. Sei lá, velho. Eu ficava com a necrofia no campo. Eu acho que isso ali foi um misplay que ele deu, viu? Porque o cara entregou a necrofia, velho. E botou ali o 10 grades no campo. Ó, ele não ganhou em nada, mano. Ah, mano. É, mas ele também tem como se defender. Trouxe o Red Ice. Vai usar a parede. Já era. Já levou ali dano, já, ó. Mas o efeito do 10 grades foi ativado, né? Vai roubar o monstro do cara. Nossa, mano. Cara, que duelo louco. Vê esse duelo. Nossa, velho. E esse deck, ele é muito bom. Apesar de não ser muito caro, porque... Tipo, tem várias cartas raras, ó. E o cara vai trazer outra necrofia, mano. Nossa, cara. Não é impressionante, não, é? Que acirração, hein? Pegou outra parede lá. Isso é bom, porque quanto mais monstro ele tiver, a parede vai diminuir 800 por cada monstro. Ou seja, zerou. Ele agora, mano, ele deu sorte, viu? Ele deu sorte aí. É, mas vamos lá, velho. Controlador. Desceu ali o dragão miragem. Tá parecendo uma narração isso aqui. Ele deu morado, velho. Ele já tá no 18 turno ali. 18, mano. No 19 turno já. É, trouxe o dragão mesmo. Utilizou o efeito. O problema é que se ele destruir a necrofia, ela vai roubar o monstro dele. Isso aí, ele vai ficar lá. Nossa, o cara tem o tributo. Já era um rediais. Pra utilizar o controle. Tributor. Vai partir pro todo ou nada de novo, ó. Caraca, que duelo foda. O cara também tem o controle. Não vai deixar, não. Vou ter porção de defesa. É, tá na vantagem. Mais ou menos, né? Porque o cara... Nossa, mano. Vai ser pro decalte. Eu não me liguei, mas esse duelo vai ser pro decalte. Já era aqui. Vai ser pro decalte. O cara só tem mais um turno lá. Já... Tem mais turno não, mano. Ele é... Acabou, acabou, acabou. Acabou. Já era. Perdeu. Mano, ele ganhou pro decalte. Pra vocês verem como o decalte é foda, velho. Olha lá. Ele vai puxar mais um, mas já era. De qualquer forma. Não vai dar pra ele penetrar ali a defesa. Eu creio que não, cara. Olha lá, ó. O cara puxou o curibu. Já era. Vai perder pro decalte. Utilizou o ar efeito. Não conseguiu atacar. E pronto. Vai passar pro turno. E não tem mais carta pra comprar. E ele vence. Ah, que duelo foda, viu? Foi foda mesmo. Pessoal, vamos pro quarto duelo aqui. Contra o Maximilian Pegasus. Mano, vamos ver se é mais um duelo daquele lá. Cerrado, mano. Nossa, chega eu tô suado aqui. Porque os duelos foram bons? Foram. Mas eu também tô com calor. Ó, o cara tem... É, a mão dele veio boa. Veio boa, cara. Não pode dizer que veio ruim, não. Porque veio com a intuição, né? O espírito. É a intuição mesmo. Me confundo com essas desgraças ali. Vamos ver se esse duelo aqui vai ser acirrado. É, já usou a Caveira Samurai. Bom, essa Caveira Samurai, pessoal. Ela é a versão mais barata do Gozuki. Claro que não tem o mesmo efeito. Tipo, que o Gozuki você pode ficar ativando a todo turno. Só que a Caveira Samurai não. Invocou ela. Só ativa uma vez. O cara tem a intuição. Desceu mais um monstro. Tá mais parecendo aí um deck de controle aí, né? Com o Giron, né? Giron, Giron. Pegou ali a parede. Mano, essa parede da disrupção, velho. Depois que chegou no jogo. Tá dando o que falar, viu? É chata demais. Nossa, o cara tem a parede despejada lá. Acabou com o monstro dele. Mano, é sério. Eu posso garantir que todos esses duelos são só duelos foda. É só duelos foda. Se você falar que um desses duelos aí foi duelo fácil de ganhar, duelo que ele veio com a mão boa. Vocês estão mentindo. Estão sendo arrogantes. Mano, por fã. Vai salvar ele, né? Mas o cara utilizou o controle e vai partir pra cima. Destruiu. E vai roubar o gozudo. Porque tem um efeito. Mano, ó. Você salvou por um 3. Vocês podem ver, ó. 850. O cara lá tá com 3800 a dia de PV. Ou seja, tá muito na frente. É, ele já começou a empatar lá o life, ó. Tá quase. Mode 50, ele não empatou o life ali. Intereso agressivo e GG. Nossa. Caraca, hein? É um duelo que dá pra se arrepiar, mano. E vamos aqui para o último duelo. O Seto Kaiba vs o Seto Kaiba de novo. E pessoal, eu acho que eu não vou gravar uma gameplay ao vivo aqui. Porque, tipo, ele salvou 5 replays. Mano, como os replays estão sendo bem demorados. Tipo, o vídeo vai ficar muito longo se eu for ter que gravar aí. Mas, cara, vocês estão vendo aí o potencial do deck, mano. Estão vendo. Se brincar, é mais forte do que o deck padrão lá de Red Eyes. Bem mais forte se brincar, mano. Essa junção aí que ele fez. Essas modificações nesse deck. Nossa, cara, o deck tá muito bom, mano. Tá quase insano aí de forte. Ó, aqui ele usou o Tufão. Eu acho que dá pra deixar esse deck mais forte. Tipo, esse boxeador. Se der pra colocar, coloca mais um. Claro, quem tiver. O cara tá com o deck lá de Natura. O deck lá da... Dos bichinhos lá, né. Dos ursinhos cariosos. É, ele utilizou lá o Dragão Mirage. Utilizou também o Espírito. E vai partir pra cima. Será que esse cara tem um contador pra se defender? O boxeador vai colocar o contador. Isso é bom. O boxeador, ele é foda por isso. Cara, eu acho que já era... É, o cara desistiu. Eu já imaginava. Pessoal, então era esse aí o deck, tá? Mano, que deck bom. É sério. Eu recomendo muito pra vocês que montem essa versão. Tá? Eu acho que, tipo, não é a versão cara. É a versão até barata. Nessas versões do dragão aí, né. Dragão negro, mais vermelho. E, cara, é forte, mano. Tipo, as replays. Só pelas replays que ele salvou. Que insanidade de, tipo, de duelos, cara. Eu nunca trouxe assim. Nesse tempo todo que eu traguei o vídeo. Eu nunca trouxe um duelo tão foda que nesse carinha trouxe aí, mano. Salvou. Que duelo, meu irmão. Que duelo bom, viu. Gostei muito do deck. Vou deixar até montadinho aqui pra mim. Caso eu precise utilizar, né. Vai que cola na KC Cup. E eu que lhe zoe ele lá. Mas era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o like. É muito importante. Se inscreve no canal quem não for inscrito. E fui!